Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Wei Yi, o super jogador chinês, vocês vão ver uma partida, eu nunca mostrei no canal e nunca vi em lugar nenhum, Wei Yi jogando contra o Wing Lun Shu, quem Rafa? Não sei, esse aí que você ouviu, Wing Lun Shu, um outro jogador chinês, um grande mestre de 2.540 de rating, enfim, não é um grande mestre de elite, mas a partida é espetacular a gente vai ver o que acontece quando um gênio, ele tinha 2.725 na época aqui, o Wei Yi e vai jogar contra esse Wing Lun Shu, vamos mostrar as fotos deles aqui pra vocês, olha aí que maravilha já tem até uma frasezinha aqui da Judith Polgar também e vamos dar uma olhada que essa partida aqui é pra começar, pra cestar aqui, porque tá demais isso daqui tem sacrifício pra todo lado, partida linda, tá bom? e começando com falar de coisa boa, novidade também, você quer um curso pra criança? de xadrez em videoaula? não existe isso, né? você vai acabar vendo uma coisa ali, outra aqui, não desperta muito interesse da criança, agora nós temos, meus amigos, aqui eu vou mostrar pra vocês o curso que a gente tem agora para crianças, curso de xadrez para crianças 2.0 com o Felipe Mendes, que é um professor que tem uma didática incrível pra crianças, tá bom? ele faz um trabalho já há décadas com as crianças e agora lançou esse curso que tá espetacular a boa novidade é que tem 7 dias pra você testar, você compra aqui, você assina, tá bom? o preço é 90 reais por ano, 90 e poucos reais por ano, 97 reais por ano, meus amigos então é bem barato mesmo, tá? pra estimular, preço promocional de lançamento, aproveita, tá bom? e você tem 7 dias, então você assina, se depois de 7 dias seu filho não gostou, não se adaptou, você pede o reembolso, você não precisa falar com ninguém, é automático pela própria plataforma aqui da QWiFi, tá bom? então tem as aulas disponíveis no celular, tem as aulas disponíveis via web pela QWiFi, pela plataforma, tá bom? então aproveitem, entrem no link que tá aqui, eu vou deixar o link na descrição assistam o videozinho, conheçam aí o professor, tá bom? o professor Felipe, que vocês vão gostar muito e fica aí a dica, então, novidade em xadrez pra crianças meus amigos, bora ver a partida aqui do UEI contra o Inglunxu que começa com o peão do rei, diversão garantida aqui C5, siciliana, cavalo F3, D6, D4, abrindo a siciliana a gente chama de abrir a siciliana esse lance, porque abre um pouco aqui a posição, né? quando trocam os peões os cavalos são desenvolvidos e aqui A6, variante Neidorf da siciliana variante extremamente agressiva temos aqui o lance bispo G5, eu adoro essa variante com bispo G5 é uma das mais dinâmicas que tem, cavalo de bem em D7 eu gosto de jogar um F4 aqui, mas o EI joga aqui com bispo C4 vamos ver então essa variante aqui dama B6 foi jogado, ataca o cavalo, ataca o peão esse cavalo tá solto, perigos na posição o EI fala, pode tomar pode tomar o peão envenenado de B2 se fosse o Maxime Vachela grave aqui, né? de negras, ele ia tomar e ia perder mas e o Inglunxu? Vamos ver o Inglunxu olha pro lado do MVL e fala pode tomar, você pode perder, mas é divertido ele fala, tá bom mas fala, o que? Pode perder? Pera um pouco agora é tarde demais dama pro B2, Inglunxu aceita o peão envenenado o Stockfish fala que não tem nada de errado mas agora tem que segurar a bronca porque o EI segue com o cavalo D5 ele fala, mas ok, esse lance tirou o cavalo que tava atacado e colocou pressão aqui em F6 mais do que isso ameaçou o duplo ali em C7 ok, o Inglunxu captura agora o cavalo e agora, a vantagem de ter feito isso é que quando jogar torre B1 não cai o cavalo olha que louco, olha que outro raciocínio, né? então agora sim, torre B1 fala eu não perco agora o cavalo porque o cavalo não tá mais aqui mas você acabou de perder o cavalo? não, calma, esse cavalo eu recupero a hora que eu quiser porque agora a dama tá atacada e não pode tomar esse cavalo aqui legal, legal, legal o peão aqui tá protegido, esse daqui também a dama só tem duas casas boas, né? aqui A3 e C3 por isso a partida segue com dama C3 e agora sim, o EI recaptura a sua peça com pressão em F7, com pressão em B7 interessante dama C7 foi jogado trazendo suporte pro peão de B que tava atacado e agora sim F4 gostei muito dessa variante aí com bispo C4 esse ataque aqui do EI, do peão envenenado bem legal a partida segue com E6 o bispo atacado e o EI agora, meus amigos não tira o bispo daqui ele que está com peão a menos olha aqui a questão material, né? ele está com peão a menos o peão que foi envenenado e ele vai agora não vai mais capturar aqui em B7 porque ele vai ter que tirar o bispo, certo? nada disso o EI segue com o lance assustador aqui torre E1, meus amigos torre E1 no meio do nada é... esses temas de... esse sacrifício em D5 com o tema de abrir aqui e ganhar a casa de F5 pro cavalo não é uma novidade existem algumas linhas mas aqui realmente é bem legal a partida segue com o lance cavalo C5 era possível tomar o bispo e depois de peão toma abrindo um cheque cobrir, por exemplo, de cavalo seria o único lance bispo E7 não é possível o rei está cortado o único lance seria devolver material diretamente e aqui você pode simplesmente recuperar o material ou se você quiser jogar como as engines jogam com Dama H5 primeiro depois seguido de Dama H4 já que o cavalo está preso com uma atividade interessante com um ataque interessante nas casas escuras e tudo mais legal, né? no mínimo vai recuperar a peça a gente pode não entender se Dama H5 Dama H4 ficou meio nebuloso mas a gente vê que vai recuperar a peça com um bom ataque a ideia é castigar o rei aqui no centro por isso a partida seguiu com o cavalo C5 e agora nós temos mais um lance espetacular aqui do EI e está acertando todos os lances cara, impressionante o melhor lance da posição F5 com pressão absoluta aqui em E6 e aqui seguiu com o bispo E7 na partida vamos entender não dá pra tomar esse bispo agora? meus amigos peão toma poderia ter sido jogado e aqui se rei D7 tentando escapar aqui sim Dama em H5 atacando em F7 G6 protegeria mas peão toma e depois de peão toma Dama G4 e o rei vai levar mate aqui só tem como cobrir de cavalo e Dama por E6 entregaria cheque mate que ataque violento que ataque violento por isso F5 exclama lance brilhante aqui do EI a partida seguiu com o bispo E7 os computadores dizem que está bem equilibrado desde que você mantenha a frieza e jogue H6 esse é o lance da máquina ele fala não, tem que tirar esse bispo daí jogar um bispo E7 trocar aqui e as brancas vão recuperar o peão aqui ou podem jogar aqui de uma maneira podem jogar um E5 e continua tendo uma grande confusão aqui E5 é legal porque se toma toma a dama está cravada vai para uma grande confusão mas segundo os computadores chances para os dois lados no entanto meus amigos depois desse F5 o o Inglum não joga aqui o lance H6 e faz o lance bispo E7 bem interessante também a princípio querendo trocar aqui as peças colocar o rei em segurança e o peão de E6 por enquanto está bem defendido a partida segue com o bispo toma dama toma peão toma peão toma e o que fazer agora o peão está protegido por todo mundo para onde vai jogar esse bispo agora para C4 para B3 para onde nada disso o Ei meus amigos nessa posição segue falando o seguinte toma essa cavalo em F5 que loucura e agora esse peão é um autogarfo é um autogarfo com um ataque aqui em G7 mas na verdade G7 está protegido está atacando a dama é um autogarfo com ataque da dama e aqui meus amigos nem quem capturar o bispo nem quem capturar o cavalo vai ganhar vai todo mundo perder porque esse peão por cavalo simplesmente peão toma e agora a dama está atacada e se você quiser devolver material tem ataques infinitos a torre por B7 é meio mentiroso mas é legal vamos fazer essa mentira é aquela mentira que a gente gosta de ouvir aí cavalo por B7 vai sacrificando tudo mas no final das contas a gente tem um bispo por um cavalo uma dama por duas torres mas com o cavalo atacado não dá para jogar um lance do tipo torre B8 por exemplo dama G4 está vindo com forte ataque e se fizer o rock tem E7 aqui com cheque torre cobre dama vem para a casa de E6 e uma grande mentira que a gente adora mas isso é para mostrar porque realmente não pode capturar este cavalo agora e o bispo vamos lá nem quem capturar o cavalo nem quem capturar o bispo vai dar certo porque aqui simplesmente você captura a dama por isso meus amigos nessa partida não pode capturar nenhuma nem outra o Inglum Chu segue com o lance dama C7 um excelente lance mantendo a defesa de B7 de D6 e agora como prosseguir como prosseguir nesse ataque as brancas só tem um lance bom aqui e esse lance é absolutamente genial e brilhante e eu não sei outro nome dar para o próximo lance aqui do EI eu acho que eu nunca nem consideraria esse lance assim nem pensaria nele talvez aqui não sei viu bom se você quiser dar pausa nessa posição talvez você possa encontrar a turma é bem criativa e eu acredito que você tenha encontrado o lance maravilhoso se você não encontrou está tudo bem é muito difícil mesmo bispo C6 meus amigos bispo C6 é o seguinte eu quero sacrificar peça e você não está tomando é mais ou menos isso que ele está falando eu estou tentando sacrificar estou tentando fazer um imortal pega minhas peças né então aqui agora dama por C6 foi jogado e esse lance abre mais um ataque aqui em D6 você tem que capturar esse bispo afinal de contas o que você vai fazer mexer o rei não vai funcionar não vai funcionar está vindo cavalo aqui de toda maneira por isso o dama por C6 foi jogado e agora o cavalo pode capturar em D6 com cheque mas você fala mas ok as brancas estão entregando o material aqui mas será que isso vai ter compensação porque por enquanto as brancas seguem com uma peça menos rei E7 foi jogado e agora só tem mais uma vez só um lance que é bom é assustadora essa sequência é assustadora a sequência aqui do EI e o único lance da posição que pode ser jogado é o lance dama G4 entregando mais uma peça a partida seguiu com esse excelente lance cavalo D7 aqui vamos olhar algumas possibilidades se dama por talvez fosse o melhor lance dama por G7 rei E8 cai a torre a dama cobre poderia seguir dessa maneira com quantidade de material igual mas aqui as brancas podem até ganhar um peão mas a questão é que rei exposto aqui duas peças em geral jogam melhores do que uma torre mas rei exposto e possibilidade de peão passado vai dar trabalho mas talvez seja a maneira mais resistente de jogar nessa posição aqui rei por cavalo seria um tanto quanto suicida porque torre cheque e aí depois se o rei vai embora aqui tem sequência de cheque mate mais alguns poucos lances dama D8 o que é isso aqui não tem como sobreviver a esse ataque impossível impossível aqui o cheque mate chega e chega com velocidade aqui está ameaçando torre H4 mate se jogar esse lance ainda leva mate de peão então meus amigos dama G4 que lance como a gente viu talvez dama por D6 a melhor maneira no entanto a partida seguiu com o lance cavalo D7 vai tentando se defender do jeito que pode faz uma coberturinha aqui para escapar talvez ou por aqui e agora o que jogar nessa posição o E.I. segue simplesmente com o lance de arremate faz o lance E5 meus amigos protegendo parafusando aqui o cavalo e por isso nessa posição England Shoe no lance 21 abandona aqui a partida abandona porque não dá mais vitória aqui do E.I. e mesmo que você queira sacrificar aqui ó vamos inserir uma possível continuação e depois olhar a precisão que deve ter sido 100% né aqui você vai jogar dama por G7 de qualquer maneira esse rei por cavalo dama por cavalo primeiro caindo a torre na sequência pode até dar um chequezinho primeiro para tomar essa torre aqui com cheque e tudo mais com forte vantagem aqui para o E.I. uma partida espetacular isso para mostrar o E.I. está de volta ele ficou parado um tempo foi fazer faculdade está de volta agora vamos puxar aqui o relatório do chess.com ver a precisão 99.1% de precisão com 3 lances brilhantes meus amigos esse é o E.I. ele está de volta jogou com 3.050 aqui de performance rating e eu estou muito animado de ver o E.I. jogando de volta porque agora nesse último torneio que ele jogou ele ficou muito acima de todos os jogadores exceto o Carlsen que foi o campeão que ganhou por meio ponto de diferença então para vocês verem a qualidade desse jogador e os 3 lances brilhantes torre 1 com certeza o lance brilhante aqui torre 1 lance espetacular deixando o bispo tem mais lance brilhante aqui cavalo F5 foi outro lance brilhante espetacular o alto garfo com ataque para cima da dama nem quem tomar o bispo nem quem tomar o cavalo vai todo mundo perder e teve mais um lance brilhante que foi esse dama G4 que imaginação desse jogador que cálculo com imaginação com coragem com criatividade com tudo que tem direito e é isso meus amigos eu espero que vocês tenham gostado dessa partida do vídeo vai dar uma olhada lá no curso de xadrez para criança vê se seus filhos gostam faz o teste você tem 7 dias ali para testar tá bom é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu tchau tchau